O R7 é foda, passa de vulcano, já virou até moda Chegou o momento mais importante no baile do tio R, porra Tá liberado, caralho Ó a droga, 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 ó a droga Vou usar e comer xoxota Ó a droga, ó a droga, ó a droga, ó a droga, ó a droga Vou usar e comer xoxota Tá liberado, porra Puta, puta que pariu, caralho O tio R é foda, passa de vulcano, já virou até moda Chegou o momento mais importante no baile do tio R, porra Tá liberado, caralho Ó a droga, 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 ó a droga Vou usar e comer xoxota Ó a droga, ó a droga, ó a droga, ó a droga, ó a droga Vou usar e comer xoxota A bolsinha já tá lotada e eu só na divulgação A bolsinha tá lotada, R7 na divulgação Quem quer um lança, levanta a mão Quem quer, levanta a mão O R7 tá mandando para todas as tarana Puxa o lance, tá sentada, vai, vai dar cavalgada Puxa o lance, tá sentada, vai, vai dar cavalgada O R7 tá mandando para todas as tarana Puxa o lance e dá sentada, vai, vai dar cavalgada Puxa o lance e dá sentada, vai, vai dar cavalgada Puta, puta que pariu, caralho O tio R é foda, passa divulgando Já virou até moda Chegou o momento mais importante no baile do tio R, porra Tá liberado, caralho Ó a droga, ó a droga, ó a droga, ó a droga, ó a droga Vou usar e comer xoxota Ó a droga, ó a droga Ó a droga, ó a droga, ó a droga, ó a droga Vou usar e comer xoxota A bolsinha já tá lotada e eu só na divulgação A bolsinha tá lotada, R7 na divulgação Quem quer um lança, levanta a mão Quem quer, levanta a mão Quem quer um lança, levanta a mão Quem quer, levanta a mão O R7 tá mandando para todas as taradas Puxa o lance e dá sentada, vai, vai dar cavalgada Puxa o lance e dá sentada, vai, vai dar cavalgada O R7 tá mandando para todas as taradas Puxa o lance e dá sentada, vai, vai dar cavalgada Puxa o lance e dá sentada, vai, vai dar cavalgada Canal Fonk Tô eu, porra, ao trem Em bica